Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes, 18 natais No Versus Gabriel e Mariano, o Mike começa Todo mundo com a mão pra cima nessa porra DJ Duda, Cosme, de mais marreta Vem, 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 puxa o que faz ação Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Olha esses menor, vai ser desmerecido Achei que o Ken da Barbie tinha morrido Mas ele colou na aldeia Esse é o Ken da Barbie, esse tem a cara feia Como cê fala essa pita, mano, aqui cê só me irrita Cala a boca, camarada, sua rima não é bonita Calma essa, meu puta, você nem tem talento Porque o Mark é meu brinquedo de furar os corta-vento É, mano, pode colar o corta-vento Sabe no freestyle que aqui não é momento Só que nós é vento, aqui no Improvisa Nós é vendaval, você no máximo é uma brisa É brisa mesmo e pra mim você é girino E se eu fosse quem seria do rap o boneco assassino Aí é meu mano, é bem crise Boneco assassino no beat chama favela vive Só que no freestyle eu te amasso Primeiro boneco assassino que descabela o palhaço Aê, it, a coisa vou falar Só que ele tá chapado, é de it Guaraná It Guaraná não deu, pelo visto camarada a vitória que você não mereceu Sabe por que aqui cê arruma treta Não fala it Guaraná, sabe da minha vida cê é uma xereta Não é it Guaraná, no freestyle conduz Esses dois é pior do que Guaraná e Jesus E olha, cê é sério, aqui cê se fodeu Guaraná e Jesus são uma bosta, pelo amor de Deus Cala a boca e joga a mão pro alto Tipo Jesus do rap, na batalha eu tô andando sobre asfalto Aê, entende mano, essa é putaria Não é it, você é modinha, é it, Maria Ave Maria, vamos lá Barulho pro Mike e pro Brinquedo Gabriel e Mariano Mike e Brinquedo Gabriel e Mariano Jurados 3, 2, 1 Gabriel e Mariano 1 a 0 Recomecem filhos Gerardo, a mão pra cima, vamos lá na vibe Uou, 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 uou Não fala de brisa, de ventania, furacão Mariano que mano com certeza tem concentração Fazendo o que assumiu Cê vai pra fora desse meu tal Brasil Fala de furacão porque nós que nasceu lá em 2000 É a intimalia do WhatsApp sem caô Só que esse moleque é mais feio do que a momô Cê falou de furacão, a tragédia não engana Esse é o Mariano, a tragédia é Mariana Aê, cala a boca mano, entende cê tá oco Cê é brisa ou ventania, o rap é só pra louco Aê, cê não entende, é tiro no coco Que o Gabriel na rima faz gol, chama de escloco Só que eu rimo no instrumental O rap é pra louco, minha rima que vira um cadernal Só que o verso não executa Mariano nasceu em 2000, já nasceu na gaiola das popozuda Nasceu na gaiola das popozuda Por isso agora calado e não se iluda Luda, você tem que entender o que é concentração Não foi gaiola, eu nasci na própria ressurreição Nada a ver na própria ressurreição Sabe no freestyle que você é vacilão Falou de futebol, aqui cê se fudeu Falou que rap é pra louco, na rima eu sou louco abril Cala a boca meu mano, entende a rinha Louco abril no seu caixão, hoje eu vou dar uma cavadinha Aê, entende é muita treta Cê é gabernal, mas cê apanha Gabriel é faixa preta Vai fazer a cova Só que no freestyle sua rima não se encaminha Ele fala que vai fazer a cova Só que ele é modinha No facebook é foto com covinha Vamos lá, vamos lá Barulho pra cima do Gabriel e do Mariano Mike Brinquedo Gabriel e Mariano Mike Brinquedo Três, dois, um Mãos pro Gabriel e pro Mariano Mãos pro Gabriel e pro Mariano Vamos ver Ó, ajuda aí pra vocês verem também Mike Brinquedo Gabriel e Mariano Certo família Ô louco, deu os dois lados pros caras irmão Vai, mãos pro Gabriel e pro Mariano Terceiro 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 Nossa, pro Mike e pro Brinquedo É isso, é isso Pode ir pra, mano, é isso mesmo